Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Uma honra estar aqui de novo no canal podendo fazer vídeo pra vocês Como alguns sabem, outros talvez não sabem, eu fiz uma cirurgia aqui na boca E a cirurgia deixou eu sem poder falar, então tava difícil gravar vídeo Até gravei um videozinho aí há uns tempos pra trás dando uma explicação pra vocês Por que eu tava sem gravar, mas aí agora nós estamos de volta Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um review básico da furadeira DCH133 da Dewalt Essa bichinha aqui é bruta, é a furadeira que a gente tem usado aí pra conquistar canyon, conquistar cachoeira Fazer nossas explorações há mais ou menos uns dois anos e meio E o custo-benefício dela hoje tá batendo praticamente todas as furadeiras marteletes Lembrando que não é uma furadeira parafusadeira Ela tem o dispositivo de martelamento ou de marretar né Então é um martelete, ela tem mais impacto do que giro Então ela chega mais ou menos a 1500 giros por minuto Ela gira 1500 vezes por minuto Mas ao mesmo tempo ela dá até 5500 porradas na rocha Fazendo com que a rocha se rompa Ela não vai enroscando pra dentro da rocha Ela quebra a rocha enquanto ela gira E ao mesmo tempo a broca permite A broca que você usa permite que essa sujeira vá saindo E o acúmulo que fica lá dentro Você sopra com o soprador Essa furadeira martelete até agora não teve uma rocha que ela não aguentou Na verdade ela consegue fazer mais furos do que todas as outras que a gente usou E o preço dela na internet você compra por 1300, 1400 reais Basta procurar pelo modelo dela Que você vai achar ela barata e para a venda Tem a opção da furadeira martelete com duas baterias Tem a opção com carregador 110 Tem a opção com carregador 220 Essa furadeira não é minha Ela é do Edgar Que também está aí sempre nas expedições Nas conquistas do Liga Rapel Então mais uma vez agradecendo ao Edgar pela disponibilidade do material Para a gente estar podendo gravar Eu estou com uma rocha aqui embaixo de mim É uma rocha bem dura Eu vou fazer vários furos nela Porque foi me pedido lá no Liga Rapel no chat Quantos furos ela faz Mas a gente tem que lembrar que cada rocha é diferente da outra Então se eu furar em uma rocha que é mais macia Eu consigo fazer 40 furos com uma bateria Enquanto se eu furar com uma rocha que é mais rígida Eu consigo fazer 20, 26 furos E depende também da broca que você usa Nesse caso a gente vai estar usando uma broca tripontada E essa broca tem uma eficiência maior do que a broca Que tem só duas vídias A vídia dupla A vídia é esse pedacinho que tem aqui sobressalente Na broca E que fica em cima da broca Um metal mais rígido Então eu vou estar usando uma tripontada Mas a gente ainda tem no mercado Brocas quadripontadas A diferença entre elas Não é o coninhamento do furo Tudo o furo vai ficar praticamente igual Não vai fazer diferença nenhuma Para a gente que é do rapel Para quem está fazendo furo de cânion A não ser que você tenha um furo Que tenha que ser feito muito específico Aí talvez você precise usar uma broca quadripontada Mas para nós mesmo A diferença principal É a saída da sujeira Que a broca quadripontada Ela vai ter como retirar a sujeira do buraco Com mais facilidade Mas como eu disse Para nós do vertical Isso acaba sendo irrelevante Se você vai usar uma broca Com o batedor de broca É melhor que a broca seja menor Para ela distribuir o impacto Com mais eficiência E não vibrar tanto Na hora que você bater o martelo Mas nesse caso Nós estamos usando uma furadeira Que é bruta Essa Dewalt Ela é bem bruta mesmo Então a gente pode usar uma broca Desse tamanho aqui Sem problema nenhum Então é isso aí Vamos lá Furadeira Dewalt DCH133 É essa furadeira aqui A Dewalt Todos os produtos dela São amarelo e preto Então é muito fácil De você identificá-los Ela tem aí Seus 1500 RPM E 5500 BPM RPM é rotações por minuto BPM é batidas por minuto Então ela mais bate do que gira Se você for comprar uma furadeira Para furadeira martelete E ela tiver poucas batidas Vai acabar que você vai perder Sua broca com muita facilidade Então pega uma furadeira Que tenha bastante batida por minuto Ela tem 2,6 joule de porrada Então assim Você pode usar isso Para comparar Com as outras furadeiras marteletes Então quanto maior for o joule Da sua furadeira martelete Mais eficiente vai ser o seu furo Lembrando que não é martelete rompedor Martelete rompedor na verdade Ele não tem uma broca na ponta Ele tem uma finca E ele só quebra Aqui no caso Ela tem a opção de giro Você pode usar ela Tanto no modo rompedor Quanto no modo furadeira Que para nós não tem utilidade nenhuma Não tem eficiência nenhuma Você acaba esquentando a sua broca E se você esquenta o metal Ele vai perder a têmpera dele Porque vai passar do ponto de têmpera Na temperatura E vai acabar derretendo a ponta da sua broca Então a gente vai sempre lembrar De usar essa furadeira No modo martelete Beleza? Lembrando que esse vídeo É para a turma do vertical Então se você chegou aqui E você não é do vertical A gente está fazendo o review Dessa furadeira Para o vertical e para rochas Se você for furar concreto Se você for furar outras coisas Pode ser que você use outras funções dela O encaixe da bateria Vou colocar aqui A bateria é um pouquinho pesada A furadeira com a bateria Pesa 2,1 kg Esse peso é uma desvantagem Já falo isso de cara Porque tem furadeiras Que são mais leves no mercado E a galera preza por essas furadeiras Que são mais leves Mas ao mesmo tempo Quanto mais leve é o material Pelas furadeiras que tem no mercado hoje Mais fracas elas são Então você pega aquela furadeira da Works Que já tem até review no canal dela Aquela furadeira não aguenta praticamente nada Você consegue fazer o trabalho Você consegue fazer furo Você consegue colocar parabolt Consegue colocar chapeleta Mas no final das contas Não fica muito legal Então assim Eu recomendo Você não vai conseguir fazer 10 furos Por exemplo Numa rocha dura Então eu recomendo Gastar mais um pouquinho Para você adquirir Um material de qualidade melhor Lembrando Que com a bateria encaixada Ela tem um medidor de bateria Então se você apertar aqui Você vai ver Que tem uma luzinha verde Que acende Indicando a bateria Por aqui Você consegue ver Quanto de carga ela tem Então a gente vai fazer Aqui alguns furos Medir as cargas Para ver também A eficiência desse material A broca que eu estou utilizando É uma broca SDS Plus Então ela tem um encaixe universal Não serve aquelas brocas Que são lisas Então não compra uma broca Que seja totalmente lisa Compra uma que tenha O encaixe SDS E antes de fazer o furo Um detalhe sobre a perfuração Que me pediram também Para explicar no vídeo Essa broca É uma broca de 10 milímetros Então o meu parabolt É de 3 oitavos 3 oitavos 3 barra 8 É uma medida de polegadas Não é uma medida de milimetragem E 3 oitavos Não é 10 milímetros É quase 10 milímetros Então com essa broca De 10 milímetros A gente vai fazer um furo E nós não vamos alargar O nosso furo Porque se a gente Alargar ele um pouquinho a mais O parabolt Na hora de colocar ele E apertar ele Ele vai ficar sambando Então é isso aí Encaixar a broca Na furadeira Como o encaixe É universal Basta você colocar Dar uma girada E apertar Ela já está presa Então para você tirar A broca Você vai apertar E puxar a broca para cima A broca já está solta Esse encaixe É muito bom Porque na outra No outro tipo de encaixe Você tem que usar Uma segunda ferramenta Para você estar podendo Apertar e retirar A broca da furadeira Então colocando A broca aqui Na furadeira Deixei essa cordinha Porque se a gente Estiver no vertical Vai ser necessário Você amarrar A furadeira A sua cintura Porque se a furadeira Cair Você não perde ela E lembrar também De que não pode ser Amarrada no loop De ferramentas Da sua cadeirinha Porque ele aguenta 5 quilos 6 quilos E essa furadeira Se ela cair Em fator de queda Vai dar uma carga Muito mais alta Do que o loop de ferramentas Pode segurar Então é melhor Você usar No loop principal Do seu baldrier Da sua cadeirinha Que dessa forma Você vai ter mais eficiência Na hora do furo O local escolhido Para fazer a perfuração É essa parte Dessa rocha Que não tem trincas Você pode bater Aqui em qualquer canto Que você vai ver Que a rocha Não está oca Ou seja Não é uma lapa Muito diferente Se você bater aqui Olha o barulho Que dá Barulho de parte oca E aqui dá um barulho Mais agudo Esse barulho Significa Que essa parte Da rocha Não é tão Não tem nenhuma trinca Não tem nenhuma fenda Aqui eu dei uma descascada Com o martelo Para vocês verem Que essa coloração Preta Que tem em cima Da rocha Não é rocha Essa coloração É de Sedimento De sujeira De poeira De natureza Que vem caindo Aqui em cima E com o passar do tempo Vai causando Vai calcificando E deixando Essa casca Na rocha Então se vocês verem De perto Aqui Dá para ver Que a rocha Ela é bem cristalizada Bem dura E a furadeira Vai ter que trabalhar Bem na hora De fazer o furo Então deixei aqui Bem exposto O local de perfuração E vou mostrar Para vocês aí Como que o furo É feito De forma rápida Vamos lá Esse é o local Que eu escolhi Para furar Eu vou segurar A furadeira Com firmeza Vindo para cá Eu machuquei Minha mão Então não tem como Eu segurar aqui Tão bem Mas eu vou bater Vou deixar ela Bem firme Aqui na mão Mas só para vocês Entenderem Por que eu não estou Colocando a mão Nela dessa forma Porque senão Vai me machucar Mais ainda Então vamos lá Iniciando o furo Como vocês podem observar Ela tem muita batida Para pouca rotação E a batida dela É bem forte Dá para ouvir De forma bem clara Então olha lá Ao iniciar o meu furo Ele deve ter Ele deve ter No máximo O tamanho do meu bolt Mais 10% Porque se for necessário Afundar o meu bolt Eu consigo afundar O meu bolt E colocar uma massa De forma que ninguém Machuque o pé Por que aconteceria isso? Um furo mal feito Às vezes a gente faz Um furo mal feito Um furo fora do ângulo Aí o que acontece Na hora que você vai Apertar o seu bolt A camisa do bolt Rasga Então vou fazer Um furo aqui Com 10% Do tamanho do meu bolt Já vou poder pegar Um bolt aqui Para a gente poder Fazer a medição Estou usando um bolt Bem pequenininho Aqui Eu gosto desses bolts Porque economizam Os nossos furos Você não pode utilizar Um bolt desse Em concreto Mas na rocha Você pode Sem problema algum Porque no concreto Você precisa que o seu bolt Fique mais para dentro Para ele não ser sacado Com facilidade Do seu furo Então para nós Aqui na rocha A gente pode usar Paraboltes bem menores Esse parabolt É de 3 oitavos Ele não é de aço inox Então ele enferruja Na natureza Se eu for colocar Alguma chapa nele Eu tenho que colocar Uma chapeleta Que não seja de aço inox Também Que seja galvanizado Ou do mesmo aço Do parabolt Que a gente estiver usando Já vou deixar aqui Também uma chapeleta Aqui ó Essa chapeleta No caso não é inox Por que? Se eu deixar aqui Com inox Vai ocorrer Uma corrosão galvânica E se a chapeleta For inox E o bolt não O meu bolt Vai acabar Enferrujando A gente já tem Vídeos anteriores Falando sobre A corrosão galvânica Então é só voltar Nos vídeos de Ancoragens mecânicas Que a gente está Explicando sobre isso Vou usar O meu soprador Para medir O tamanho do meu bolt E calcular Mais ou menos Aqui O que seria 10% Então seria Mais ou menos Esse é o tamanho Do furo Vou deixar Os dois Aqui de lado E iniciar A minha perfuração O ângulo Deve ser um ângulo De 90 graus Perpendicular A pedra Então não pode Errar esse ângulo Porque senão O bolt não irá entrar Depois de feito O furo Pelo menos Um tamanho Mediano Não é necessário Jugar água Porque essa furadeira Ela não esquenta A broca Porque tem muito impacto E pouca rotação Eu vou colocar O meu soprador Na parte de dentro E assoprar Sem deixar A poeira Voltar no meu olho Então vou Me distanciar Para poder Efetuar o sopro Eu gosto De manter O ambiente Mais limpo Então esse furo No caso Eu faço Ele só Para até A lateral Dele aqui E agora Vou fazer A medição Para ver Se já deu O tamanho Do meu bolt Mais os 10% Nesse caso Ainda não Deu O tamanho Do bolt Vou fazer Mais a perfuração Aqui Afundar Mais a perfuração Até chegar No ponto Correto Já tenho Quase o tamanho Do bolt Continuar Fazendo Meu furo Já tenho Aqui O tamanho Do meu bolt Agora eu tenho Que furar Mais um pouco Para pegar Os 10% De margem Porque depois Se não for Usar esse bolt Você precisa Afundar O parabolte Para dentro E nisso Vocês podem Ver a performance Da furadeira Que fura Com muita Facilidade A rocha Agora nós Temos aí O tamanho Do nosso Bolt Mais 10% E podemos Colocar O nosso Bolt Para dentro O vídeo É de review Da furadeira Então já Vou mandar O bolt Para dentro Para a gente Poder fazer Mais furo Com a furadeira Se você quiser Saber Como que instala Um bolt Você pode Procurar Nos vídeos Do canal Que tem Instalação De bolt Com batedor De broca Tem instalação De bolt Com a furadeira Works A gente tem Vários reviews De colocação De parabolt Que é chamado Também De ancoragem Mecânica Então Colocar o bolt Para dentro Posicionamento Da chapeleta Durante o furo Também não é Assunto desse vídeo A gente tem Vídeo de instalação De chapeleta E no futuro Vou trazer Mais vídeos De outras Chapeletas E formas De serem Instaladas Na parede Agora Eu vou fazer A retirada Da minha chapeleta Para que a gente Possa afundar Esse parabolt Para dentro Da rocha Passar O buraco Do meu bolt Dessa forma Fica Na mesma Altura Da superfície E nosso furo Está praticamente Camuflado Não dá para você ver Onde foi furado Então galera Essa aqui É a Dewalt 20 volts Também conhecida Como DCH133 Não estou fazendo Propaganda Para a Dewalt Essa furadeira Não é minha É do Edgar Amigo nosso De expedição Mas que eu tenho certeza Que se vocês comprarem Vocês não vão arrepender Que a furadeira Realmente é bruta Faz bastante furo Com uma bateria Ainda mais se a bateria Estiver nova E se você estiver usando Uma broca nova Porque essa broca Ela já está batendo Mais de 60 furos Então não é tão eficiente Na hora de fazer As perfurações A furadeira Não esquentou Se você ficar fazendo Força demais Ela pode acabar Superaquecendo Mas é só deixar O peso da furadeira Descer Que vai fazer O seu furo Com muita tranquilidade Pois o impacto Aqui na ponta É muito forte Então quando vocês Tiverem as suas Vocês poderão ver Como que é feito E foi com ela Que a gente fez A conquista De bastante Cânion Cachoeira E muita curtição E é isso aí Se vocês tiverem Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Vai ser um prazer Responder vocês Se vocês não são inscritos No canal Estão chegando agora Já se inscreve No canal Liga Rapel A gente tem mais De 260 vídeos Disponibilizados Para vocês Vídeos de instrução Vídeos de rolé Nosso Vídeos de aula Vídeos de rapel Tem tudo aí Que vocês pensarem De vertical E é isso aí galera Se gostou do vídeo Não esqueça De dar um joinha E se inscrever No canal Valeu